Quando você usa um trato mais intensivo num lote de animais que depois vai pro confinamento, isso significa que o período de confinamento deles vai reduzir? E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Neto Prado, eu sou zootecnista e consultor aqui na Prado Consultoria e tô aqui pra responder mais essa pergunta pra vocês. Mas antes, não se esqueçam, se inscreve no canal, ativa as notificações, que é esse sininho que fica aí embaixo pra vocês, que assim vocês vão receber vídeo quando a gente lançar novamente. Gente, nós fizemos uma postagem há um tempo atrás de animais que estão tendo um cuidado mais intensivo, de suplementação mais intensiva, no período do final da recria, pra assim esses animais entrarem mais preparados no confinamento. E aí eu recebi uma pergunta do nosso seguidor Claudio Martinelli Filho, que ele falou, boa noite. Gente, esses animais que estão sendo preparados na recria e depois no semi-confinamento, né, que seria a ração a pasto no caso dele, entram no confinamento já preparado e pesado. O período de confinamento é menor devido ao preparo anterior? Claudio, não necessariamente. O período que o animal vai ficar dentro do confinamento, ele depende praticamente, única e exclusivamente, do peso que você vai pôr ele lá dentro. Se eu fizer uma suplementação anterior a isso, mas colocar ele mais leve no confinamento, ele vai ter que ficar mais tempo. Só que, por outro lado, aumenta muito a eficiência que esse animal converte o alimento que ele está consumindo em peso corporal, em carcaça, em carcaça de qualidade. Então, geralmente, isso aumenta tanto a eficiência, isso melhora tanto essa eficiência para o animal, que vai fazer com que ele possa ganhar mais peso durante o confinamento, possa ter um ganho diário de carcaça maior durante o confinamento. Abro um parênteses aqui para vocês, pessoal. Geralmente, no confinamento, a gente já não precisa se preocupar tanto com o ganho médio diário de peso vivo dos animais. Já vou explicar para vocês por que, e principalmente nesse caso aqui. Mas a gente se preocupa mais com o peso de carcaça, o ganho diário de carcaça. Afinal de contas, o que você vende para o frigorífico, gente, é carcaça. Você não vende bucho, você não vende capim que está dentro do bucho do animal. Tá certo? Então, eu costumo até dizer que o rendimento de carcaça, ele é um indicador ilusório para a gente. A gente buscar rendimentos de carcaças maiores, ele é uma certa ilusão. Por quê? Se você teve um animal que teve um GMD altíssimo e um ganho de carcaça dentro da meta, ou seja, em torno de 1 kg de carcaça por dia, você vai ter um rendimento de carcaça baixo. Agora, se você teve um animal que geralmente tem um ganho médio diário baixo e um ganho diário de carcaça alto, quase chegando próximo ao ganho médio diário desse animal, você tem um rendimento de carcaça altíssimo. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Por quê? Nessa situação específica, onde eu estou tratando os animais com uma suplementação mais intensiva e no final da recria deles eu já estou dando ração no pasto, vai me dar dois benefícios. Primeiro lugar, esse animal já entra praticamente adaptado no confinamento. Ele vai ter um período menor de adaptação e, gente, período de adaptação geralmente acaba... quanto mais longo ele for, mais atrapalha no desempenho desse animal. Tá certo? Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Agora, esse animal entrando adaptado com farelo, ele vai entrar com o sistema gastrointestinal dele já adaptado, a taxa de passagem já é alta. Então, ele não vai ter que perder aquele peso de conteúdo gastrointestinal, ele vai praticamente ganhar só carcaça. Olha a vantagem disso. Geralmente, isso ocasiona no animal ter um ganho baixo de GMD, ganho médio diário durante o período do confinamento, mas por quê? O corpo dele está concentrando totalmente para ele ganhar carcaça. E aí, eu já vi muito confinamento que os animais já entraram adaptado com um ganho médio diário de 1,3 kg por dia, enquanto tem confinamentos que dão 1,8 kg de ganho médio diário. Só que esses animais de 1,3 kg, cerca de 1,150 kg de carcaça por dia. O rendimento de ganho, que é a relação do ganho de carcaça, quando a gente compara com o ganho médio diário, é altíssimo, é acima de 80%, que é uma meta muito boa para confinamento. E o ganho diário de carcaça, 1,15 kg, 1,150 kg de carcaça por dia, que a gente vai ter, 1,15 vezes 30. Se a gente dividir isso por 15, a gente vai ter uma produção de 2,3 arrobas, sendo que a meta que a gente coloca geralmente é de 2 arrobas ao mês. Certo, pessoal? Então, essas são as vantagens. Não, não necessariamente vai dizer que o animal vai ficar menos tempo no confinamento. Ele pode continuar o mesmo período de confinamento, mas a eficiência produtiva desse animal com certeza vai aumentar. Certo, pessoal? Muito obrigado. Aguardo vocês na próxima. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.